Oi pessoal, bom dia vídeo! A Arsene está na pedaria, isso ele passou lá em casa e pintar cabelo a perto de casa então ela... ficamos lá batendo papo e tal ela colocou alguns produtos aí depois eu fiz ela, vamos no pedaria e vamos aí nós fomos no pedaria acabamos tomando os caldo de cana o Roberto falou assim gente, se vocês colocarem o caldo de cana com abacaxi é muito gostoso aí eu falei assim vamos ver se a menina faz aí a gente perguntou, ela falou assim ela faz sim, fazia para vocês aí ela fez o caldo de cana com abacaxi fica muito delícia você conheceu com limão, né? aí eu comi um porcel de cada e você ali quis uma porção de batata frita com picanha e eu quero tanta batata que sobrou um pouco que eu trouxe aqui colocou aqui na vasilinha aí estou cheia comigo, agora vou fazer uma caminhada para a digestão mentira, eu vou lá comprar uma coisa para a agatanga lá as craus vou comprar um presente para os ratos, como se diz o presente deles é a morte um adesivo cola rato aqui no Brasil chama cola rato look do dia eu aperto com o tênis novo que eu acompanhei bem no bici tá bom? tem branco vermelho e assim eu achei que ficou um pé muito grande um pesão enorme mas tá bom não chegam em tênis não mas aí hoje não está muito frio exagerado então precisa liberdade de caçinha de bota eu ia só na padaria mas acontece que você não vai comprar aproveitar que a temperatura está boa hoje olha acho que é 13 a 14 graus aí aproveitar que está boa a temperatura pra poder ir lá comprar um negócio que tem chovido muito e acabou todo o estoque e lá deixei mais serviço lá na padaria acho que tinha falado lá no vídeo que eram dois clientes é três mas foi bem pouco né porque de outro cliente faltou o produto da outra também porque tinha faltado nos campanhos aí faltou nos campanhos também não veio então isso é mais gente mas devido a dois clientes que faltaram os produtos dois ou três clientes que não vieram os produtos então ficou assim a gente ia trocar a moeda ali que eu estou esquecendo vamos pegar ali esse vestido combinou pra caramba ai o vestido combinou pra caramba ai o vestido que eu chego que eu chego viram poder usar meus vestitex vou ter separado de lá os vestidos pra inaugurar e que um dia já dá pra vestir um vestido o vestido o vestido com a meia calça que vai dar pra vestir às vezes eu estou com mania então mania não problema aqui na pé eu acontece eu estou sentada vou sentar com o tempão daqui a pouco eu levou e saí e bancou o vestido é isso o barulho é baixo o barulho é baixo até 5 minutos câmbio do dia 5h24 o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL